Música Olá, muito bom dia pra você. Começa a partir de agora o 6 horas notícias aqui na tela da TV em Tempo. Bom dia pra você de casa, bom dia Mariana Rocha. Bom dia Juliano Couto, bom dia a todos que acordam cedinho com a gente aí todos os dias pra já acordar muito bem informado, né? Hoje é quarta-feira, 12 de junho, dia dos namorados, hein? É isso aí, olha, e falar em dia dos namorados tem promoção pra você ir de casa, dia de beleza pro homem, dia de beleza pra mulher, um jantar romântico, né Mariana? E a gente vai sortear hoje, viu? Dois casais, é só mandar um videozinho ali de 15 segundos, depois a gente explica melhor. Mas vai logo se preparando aí pra ganhar essa super promoção do 6 horas notícias. É isso aí, 15 segundinhos no seu vídeo, tá aqui o número já aparecendo no seu vídeo, pra você mandar e ganhar aí essa promoção. Olha aqui o nosso WhatsApp, 993276649. 15 segundos mostra porque você merece ser o grande contemplado. Dois casais, vamos pro destaque? Vamos pro destaque. Em meio à repercussão do documentário Bandidos na TV, Ministério Público pede que o filho do ex-deputado Wallace Souza, Rafael Souza, vá à júri popular. Julgamento do prefeito de Itapauá, José Bezerra Guedes, acontece na próxima semana. Ele, vereadores e empresários do município, são acusados de comandar um esquema que desviou mais de 60 milhões dos cofres públicos. Madeireiras de origem paraense invadem terras em comunidades rurais de Parintins e ameaçam moradores. Segundo a OAB, elas agem com o apoio de pistoleiros. Projeto de lei apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro, prevê modificações em regras de trânsito e causa polêmica. Isso e muito mais no 6 Horas Notícias, que começa agora. Muito bom dia para você. Olha, a gente falou aqui ontem no 6 Horas Notícias sobre essa situação aí do ministro Sérgio Moro, o vazamento dessas conversas. E isso está repercutindo aí em todo o Brasil, inclusive também aqui no Amazonas. Porque, olha só, políticos aqui do nosso estado comentam o caso aí de vazamento dessas conversas entre os integrantes da Força-Tarefa Nacional da Operação Lava Jato. E eles temem que dados sigilosos, compartilhados entre eles, possam comprometer os trabalhos do poder público. Eu fui lá conferir. Vamos conferir aí na reportagem. O prefeito Arthur Neto e deputados estaduais vêm com preocupação à situação que expôs as interferências do ministro Sérgio Moro, quando era juiz federal, na condução dos trabalhos do Ministério Público Federal, ação proibida pela lei orgânica da magistratura. O deputado Álvaro Campelo revela que trabalha com informações sigilosas, mas pondera que vazamentos nem sempre trazem o conteúdo completo de uma conversa. Se você pega e faz um recorte dessa edição, um recorte dessa situação, faz uma edição de um fato, ele pode ser entendido, interpretado por outras pessoas como uma ação criminosa. Deputados que encabeçam comissões parlamentares e que acabam recebendo informações sigilosas estão preocupados com o vazamento dessas informações. Alguns assuntos são polêmicos e podem comprometer o trabalho dos deputados. Os deputados Wilker Barreto e Dermilson Chagas acreditam que têm suas comunicações telefônicas monitoradas e já entraram com pedido de investigação policial. Nós estamos pedindo que a Procuradoria e a Justiça façam uma investigação no sistema de segurança e inteligência do Estado. Até que ponto o Estado mistura o público e o privado? Reforçado agora com a possibilidade que, olha, se nós temos ministros, procuradores da República hackeados, qual a diferença aqui de nós não termos oposição na Assembleia Legislativa? A deputada Joana D'Arc também está preocupada com o vazamento de informações, já que recebe dados sigilosos em relação a comissões de inquérito parlamentar. Eu sou mulher, eu sou parlamentar, eu estou presidindo uma CPI de grande importância, que mexe com grandes interesses econômicos, então sempre tem esse tipo de preocupação. O prefeito de Manaus também vê a situação com preocupação e diz que é solidário ao ministro Sérgio Moro. Toda solidariedade ao ministro Moro, de quem eu gosto, toda solidariedade aos demais que eu não conheço, eu não posso falar que gosto nem que não gosto. Agora, eu não gostei do que estava escrito ali. O que estava escrito ali eu não apoio, eu não gostei. Eu achei que foi uma coisa menor do que a personalidade tão construtiva do ministro Moro, entendeu? O governo federal discute a criação de um novo modelo econômico para o Estado. É o chamado Plano Dubai, que visa acabar com os incentivos fiscais que mantêm a competitividade das indústrias amazonenses. A novidade não foi tão bem aceita, é claro, pelos parlamentares aqui do Amazonas, alguns fizeram duras críticas ao governo federal. O deputado estadual Serafim Corrêa avalia a ideia com pessimismo. Tem um pré-requisito aí. O Brasil tem dinheiro para isso. O Brasil tem disposição para vencer as barreiras burocráticas que são imensas. O plano é inspirado em modelo implantado na cidade de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, na Ásia. Lá foram incentivadas atividades que se tornaram viáveis só após 50 anos. A sugestão é da Secretaria de Produtividade, Emprego e Competitividade, a CPEC, do governo federal. Ainda de acordo com a proposta da CPEC, o modelo irá concentrar a economia em cinco polos. Biofármacos, turismo, defesa, mineração e piscicultura. O que o nosso secretário especial, Carlos Alexandre da Costa, ele quis dizer, e está muito claro nas palavras dele, e as pessoas interpretam para onde querem, é simplesmente o seguinte, é que nós temos que pensar o nosso modelo a partir de 2073. E hoje é o momento em que nós temos que começar a pensar nisso, nas nossas matrizes econômicas alternativas. O modelo Zona Franca de Manaus foi prorrogado até 2073, ano em que o plano Dubai deve estar praticamente implantado. A ideia, contudo, deve esbarrar na falta de recursos para investimentos, além também de questões ambientais, principalmente na área de mineração e turismo e também nas áreas de preservação permanente. A Zona Franca de Manaus hoje tem o oitavo maior produto interno bruto do país, gerando cerca de 70 bilhões em riquezas e aproximadamente 500 mil empregos diretos e também indiretos. Sem a política de incentivo fiscal, o destino da cidade vai ser praticamente um novo porto de lenha. O objetivo é que novas empresas gerem aproximadamente 25 bilhões por ano até 2073. Sinésio Campos classificou a sugestão de pirotecnia do governo federal. O governo federal, para transformar em Dubai, vai transformar com? Vai investir quanto? Então, não tem número. É um governo que, na verdade, não tem projeto, não sabe onde vai. Que coisa, hein? Em reunião com empresários russos que pretendem investir na exploração de petróleo no interior do Amazonas, o governador Wilson Lima disse que o Estado não pode abrir mão do modelo Zona Franca, mesmo que passe a incentivar novos setores, como prevê aí o plano Dubai. Wilson Lima também recebeu o embaixador do Nepal, com quem tratou de novas oportunidades de investimentos aqui para a nossa região. É isso mesmo, Mariana. Olha só, a Justiça do Amazonas transferiu para a próxima semana o julgamento do prefeito de Itapauá, José Bezerra Guedes. Ele, vereadores e empresários do município, são acusados de comandar um grande esquema que desviou mais de 60 milhões dos cofres públicos. O julgamento estava marcado para as 9 horas da manhã desta terça-feira. Segundo informações do Tribunal de Justiça do Amazonas, o julgamento foi adiado porque simplesmente a relatora do processo não compareceu à audiência. O autor da denúncia, o vereador Davi Menezes, esteve durante todo o tempo aqui no órgão e conversou com a nossa equipe de reportagem. Eu acredito que o processo vai ser instaurado, vai ser recebido a denúncia, vai... os envolvidos, os denunciados ali vão virar réus. As investigações começaram ainda em 2017, durante a Operação Itapauara do Ministério Público do Estado. O prefeito de Itapauá, José Bezerra Guedes, empresários e 11 vereadores do município, são suspeitos de participar de um esquema que desviou mais de 60 milhões de reais em fraudes em licitações da Prefeitura da cidade. Na época, o Ministério Público recebeu áudios onde os parlamentares aparecem negociando. Não é resolver nada para a população, não. Eu quero resolver as coisas internamente, para os vereadores, principalmente esse negócio do... Vai me rir, querido? Eu quero que seja naquela data certa, entendeu? Eu não estou nem ligando para a cidade, não, eu sei que isso aí não vai resolver. É para internamente, aí dentro, aí dentro, porque cada um pega o seu e faz o que quiser. O único vereador não citado nas investigações foi Davi Menezes, que protocolou a denúncia. Para ele, os áudios são provas suficientes. As provas são fartas, entendeu? O Ministério Público foi bem sucinto, são robustas, então acredito seriamente que a justiça será feita. A audiência de julgamento foi remarcada para a próxima terça-feira, 18 de junho. Olha só, em meio à repercussão do documentário Bandidos na TV, o Ministério Público do Amazonas se manifestou a favor de que o filho do ex-deputado Wallace Souza, Rafael Souza, vá a júri popular pelo envolvimento na morte de Luiz João de Souza, conhecido como Luiz Pulga. Fato que ocorreu em 2008. A vítima, segundo o MPF, foi acionada por Rafael para matar a juíza federal Jaysa Frache. Em razão de ela ter decretado a prisão do tenente-coronel Felice Arte Castelo Branco, como Pulga recusou a missão, Rafael Souza decidiu, segundo o MP, mandar matá-lo. Matá-lo, perdão. Justamente aí pelo fato de ele saber dessa trama contra a magistrada, né? Atualmente o filho do ex-deputado, ex-deputado que foi morto aí em 2010, morreu em 2010, cumpri pena pelo crime de tráfico de drogas em regime aberto. Essa série está dando muito o que falar, não só no Amazonas, mas em todo o país, né Juliano? Em todo o país, e olha só, a série tem repercutido na cidade, né, entre os nossos colegas jornalistas e também agora na justiça. É um assunto antigo que acabou se tornando atual, né, viralizou em todo o Brasil e acaba agora chamando a atenção da justiça aí, porque muitas coisas voltaram à tona, as investigações sobre esse caso até passaram a ser reconstruídas por conta dessa grande repercussão em todo o país. Deve haver novidades aí nesse caso Wallace ainda, né? É verdade, bom, mas agora a gente quer saber se você aí de casa está acordado acompanhando o Seis Horas Notícias, a gente quer que você mande a sua foto para cá, porque a gente sabe que aqui no Seis Horas Notícias sempre tem promoção, e hoje tem promoção dos namorados, mas antes eu e Marina vamos tirar a nossa tradicional foto, né Marina? Para você tirar junto com a gente aí de casa, vamos lá. Vai lá, Ricardinho. Cadê o clique do Ricardinho? Ricardinho está dormindo, de novo. Acorda, Ricardinho, mais um, vai lá. Agora, agora sim a gente fala da promoção dos namorados, porque olha só, tem promoção para o homem e para a mulher também, né? Ai, que delícia essa promoção, viu? Eu ia adorar ganhar aí esse jantar no Lema do Moselle, buffet aí com open bar, todo buffet incluso, som ao vivo, Vanderlei Andrade, que eu adoro o Vanderlei, ele é muito divertido, né? Muito divertido, olha só, muito legal. Gente, o sorteio é hoje, fica atento, no final do programa a gente vai contemplar aí dois casais para esse jantar maravilhoso aí. E olha, tem aí, olha o local, não esqueci o nome do local, Lema do Moselle, acertei o nome? Acertou, Lema do Moselle, tem um buffet maravilhoso, viu? Maravilhoso, com música ao vivo. Mas antes desse jantar especial, tem a preparação do homem, da mulher, olha só, o homem vai ter corte, barba, limpeza de pele, e oferecimento aí da The Timberman, barbearia, barbearia, barbaria, né? Se eu quero falar barbaria, gente... Você tá sempre por lá, por lá, né, Ju? Barbearia, não, eu fui lá essa semana, cortei o cabelo, tirei a barba, né? Até porque eu não tenho barba, eu tenho que tirar um pouco do que tem. E aí um grande abraço para o Alex lá, que é o dono da barbearia. E olha só, a gente tem para mulher também, né? Tem para mulher, Carol Beauty Center, maravilhosa aí, com escova, manicure, maquiagem, vai deixar a mulherada linda aí para esse jantar maravilhoso com Vanderlei Andrade. Muito legal, olha, gente, é hoje o sorteio, daqui a pouquinho, no fim do programa, manda seu vídeo, 15 segundinhos, só dizendo aí por que você deve ser o grande contemplado para fazer a festa aí com o seu namorado ou a sua namorada. Vale noivo também, marido, porque nunca deixa de ser namorado, né? Não, capricha nessa declaração para ganhar esse jantar, hein? Por favor! É verdade, olha só, não sai daí, porque a gente volta já já num breve intervalinho comercial. 6h15, até já! E aí